VENDA DE GARAGEM DO ZU Vamos, ZU. Temos muito a fazer para deixar tudo pronto para a venda de garagem. Estou indo, vovô. Quer vender isso? Sim, ZU. Pode trazer. A ideia da venda de garagem é vender tudo o que não queremos, nem precisamos. Opa! Igual esse porta-chapéu. Exato! Esse ane é um... Pode? Não se preocupem. Eu arrumo isso rapidinho. ZU, pode me ajudar com isso aqui? Só me diz quando a perna da mesa estiver encaixada. Tá bom, papai. Eu acho que agora está. Muito bem, ZU. Você é um ótimo ajudante. Nossa, mamãe. Eu nunca vi tanta coisa. É, tem bastante mesmo. Isso era meu. Eu costumava dançar o tempo todo. Era assim. Você aceitaria dançar comigo? É claro. Opa! É melhor a gente continuar. Ou a gente não vai estar pronto quando as pessoas chegarem. É. Vamos lá, pessoal. Temos que trabalhar. Mamãe, o vovô disse que vendemos o que não precisamos na venda de garagem. Isso mesmo, ZU. Como sabe o que não vai precisar? Você tem que ver se é uma coisa que não usa há algum tempo. Ou há muito tempo. Talvez eu possa vender o que não preciso. Desde que tenha certeza, Bisu. Eu tenho. Eu achei que o ZU gostasse de todos os brinquedos dele. O que acha, Pock? Eu não brinco muito mais com isso. E quanto a isso? Eu acho que alguém vai comprar com certeza. Isso vai ficar ótimo em minha bancada. Vem, Pock. Vamos levar essas coisas pra fora. Precisa de ajuda, ZU? Obrigada, mãe. Prontinho. Vai poder ter a sua bancada. Legal. Parece meio vazio perto da bancada da mamãe. Precisamos de mais brinquedos, Pock. Tudo bem, Pock. Eu já tenho esse urso há muito tempo. E já brincamos muito com isso. Venha, Pock. Nós temos que levar tudo isso à minha bancada. Veja quanta coisa eu tenho pra vender agora, mamãe. Estou vendo. E você colocou o seu urso azul aí também. Você pagou com a sua mensada. Tem certeza que quer vender? É, você ficou tão feliz quando comprou. Eu sei. Mas agora eu quero vender. ZU! Oi, pessoal. Bem-vindos à banca de brinquedos do ZU. É isso aí, ZU. Você realmente é um vendedor nato. Muito obrigado, vovô. Olá. Eu sou o urso azul. Sou seu melhor amigo. Sabe, Pock, eu não quero vender o urso azul, não. Nossa. Eu vou ficar com isso. E isso também. Uau! Isso é demais! Obrigado. Agora eu preciso comprar uns dez chapéus. Isso ficará esplêndido em meu belo piano. Você quer mesmo isso, Elsie? Podia levar a outra coisa. Podem estar faltando algumas peças. Mas a gente pode contar. Sim. Mas é muito velho. Eu comprei quando era bem criança. Eu acho que está tudo bem. Não sei, não. Eu acho melhor não vender. Só por precaução. ZU, você não quer vender isso, quer? Eu não quero. Então eu vou levar esse. Ah, sorte sua. Eu quero esse jogo já faz tempo. Eu acho que vou levar esse. Isso tá bom. Eu acho. Poxa, Azul. Você vendeu bastante. É. A minha bancada já está quase vazia. Ótimo. Eu gostei disso. Tchu, tchu. Obrigado, Zack. Isso é bem legal. Não, isso não está à venda. Zack, o ZU colocou esse quebra-cabeça ali porque ele não queria vender. Ah, desculpe, ZU. Eu... Eu não sabia. Tudo bem, Zack. Agora já sabe. ZU, eu quero comprar isso. Toma, pegue o dinheiro. Não, isso não. É o meu urso favorito. Então, por que ele estava na bancada? Eu devo ter colocado de volta na bancada sem querer. Desculpa, mas agora eu já comprei o ursinho. Olá, eu sou o urso azul. Sou seu melhor amigo. Olha só, mamãe. Esse ursinho não é lindo. Olá, eu sou o urso azul. Sou seu melhor amigo. É tão fofo. Eu adorei. O ZU vendeu o urso azul. Era o favorito dele. Eu não acredito que vendia o meu urso azul para Zínia. Talvez ela troque ele por outra coisa. Mas o que, Elze? Ela viu tudo na minha bancada. Vai lá. Não tem problema você perguntar. Zínia, tem alguma coisa que trocaria por meu urso? Você quer dizer o meu urso? Não. Eu não quero nada. Eu gosto do meu urso. Mas, por favor, eu não queria vendê-lo. Posso comprá-lo de volta de você? Não, Zú. Eu não quero mais nada. Veja só, Zú. Veja ele voar. Olha, Zack. Pode ligar. Nossa! Que legal! Obrigado, Zú. É isso que eu quero. Eu vou levar. Não vai, não. É meu. Eu comprei. Mas eu quero. Eu troco meu urso azul por ele. Eu não quero urso azul. Eu quero meu avião. Zack, se encontrar alguma coisa que goste também, aí poderei ter meu urso de volta. Então... Eu gostei do jogo que a Elze comprou, mas é dela. Olha, Elze. Você poderá pegar qualquer coisa em minha bancada se der o jogo para o Zack. Aí, ele poderá trocar o avião com a Zínia e eu terei o meu urso azul de volta. Tá bom, Zú. Sei isso que você quer. É sim. Você pode pegar o que quiser na troca. Eu gostei daquilo. Tá aqui, Zack. Obrigado, Elze. E isso é pra você, Zú. Obrigado, Zack. Aqui tá o seu urso azul, Zú. Ufa! Todos conseguimos o que queríamos. Muito bem, filho. Eu sabia que você ia resolver. É. No final, trocar acabou sendo mais divertido do que vender. Eu vou fazer isso de novo. Um dia. Um dia de muita ventania. Muito bem, Zú. Então, o que quer fazer hoje? É o último dia das férias escolares. Podemos fazer o que você quiser. Obrigado, vovô. Ah, eu gostaria de ir ao parque. É o que eu também gostaria de fazer. Podemos jogar futebol. E tênis. Bem, azul, vamos ver o que a vovó quer. Vamos, Pock. Eu só queria dizer a você que vou jogar fora a sua capa de chuva velha. Está com buraco. Eu posso colocar um remendo. Você tem muitas outras. Essa vai para o lixo. Ah, tudo bem. Você venceu. Eu sei quando sou derrotado. Vem, azul. Vamos nos divertir um pouco. Tchau, vovó. Até mais tarde. Tchau para os dois. Divirtam-se. Então, Ju, do que quer brincar primeiro? Disso. Ei, eu não estava pronto, Ju. Tudo bem, Ju. E o ponto vai para a Ju. O melhor jogador de tênis da Liga das Zebras. E o Wimbledon tem um novo campeão. Ainda não. Ei, volta aqui, Bola. Está ventando um pouco. Eu não gostaria que o vento brincasse com a gente. Eu gostaria que ele brincasse com outra pessoa. Já sei. Acho que é melhor a gente jogar futebol, vovô. A bola é mais pesada. Boa ideia, Ju. A bola de futebol não vai voar tão facilmente. Vamos fazer um gol, vovô. Podemos usar isso? Tudo bem, Ju. Pode ficar no gol primeiro, vovô. Tudo bem, Ju. Eu estou preparado. E foi um gol feito por Zu! Isso! O maravilhoso Zu marca de novo! Eu não estava preparado. Então vai. E... O super goleiro defende. Tá, super goleiro. Mas não vai defender essa. O que aconteceu? É o vento novamente, Zu. Tente de novo. Ei, volte aqui! Dê um bom chute, Zu. Isso não é justo. Amanhã já vai ter aula. E eu só queria me divertir hoje. Existe outra maneira de nos divertirmos, Zu. Podemos brincar com o vento. Eu te mostro em casa. Vamos? O que o senhor está procurando, vovô? Você já vai ver. Eu sei que está por aqui em algum lugar. Ah, aqui está. É uma pipa. Oba! É, e não é uma pipa qualquer. Eu me diverti muito com ela quando tinha sua idade. Agora podemos brincar com o vento. Vamos voltar para o parque agora. Zu? Oh, não. Não podemos usar isto. Eu sinto muito. Queria que nos divertíssemos tanto no seu último dia. Sabe, vovô, o buraco não é tão grande. Talvez possamos colar alguma coisa por cima. Oh, é uma boa ideia, Zu. Mas eu não tenho nada. Podemos usar sua velha capa de chuva. Aqui a vovó jogou no lixo. Oh, bem pensado. Bem pensado. Vamos pegar antes que os lixeiros levem embora. Oh, não. Já foram. Chegamos tarde demais. Não, vovô. Aqui está. Então vamos. Temos um trabalho a fazer. Sabe, Zu, tem material suficiente aqui para fazer uma nova cobertura para a pipa. Verdade, vovô. É, vai ficar como nova. Muito bem, Zu. Risque em volta da pipa para pegar a forma, mas um pouco maior que a pipa. Tudo bem. É assim? Isso mesmo, Zu. Precisamos de mais material para consertar direito a pipa. Ah, isso aí está muito ansiado. Eu faço essa parte. Tudo bem, vovô. Pegure isto para mim. Então agora vamos fazer uma rabiola também. Prontinho. Nossa, parece nova. É quase nova. Fazemos uma bela dupla, Zu. Vovô. Vovô. Oh, que pipa bonita. Mas é sua capa de chuva velha. É. Fizemos uma nova pipa com ela. É, são uma dupla muito inteligente. Eu disse que ela ainda estava boa. Vamos até o parque testar. Ah, vocês dois, divirtam-se. Segure alto, assim. Nossa. Segure firme. Nossa, esse foi forte. Foi sim. Está preparado? Uhum. Vamos correr juntos. Um, dois, três. Essa não. Tem que ser mais alto para pegar o vento. Tudo bem, Ju. Corra. É. É. Olha só isso. Obrigado, vovô. Está tão alto. Oh, Isaac. Você também trouxe a sua. É, mas está ventando muito. Oh, não. A pipa ficou presa no poste. Parece que estão precisando de ajuda. É, parece que sim. Tudo bem, Ju. Podemos fazer isso juntos. Preparado? Preparado. Você viu aquilo? Se mexeu. Tudo bem, Ju. De novo. Acho que já deu, Ju. Oh, viva! Viva! Muito obrigado. Pronto para uma corrida de pipa, Isaac? Sim! Esse foi o melhor último dia de férias que eu já tive. O meu também. O Cometa do Zoo. Hoje será o dia em que o tão aguardado Cometa Zebra irá aparecer no céu. Oitenta anos após ter sido visto pela última vez. Nossa! Quer dizer, nossa! Nossa em dobro! Eu me lembro da primeira vez do Cometa Zebra. Eu tinha sua idade. Foi uma coisa linda quando ele cruzou o céu à noite. Deve ter sido sensacional, Ibiza. Através de um telescópio, o Cometa pode ser visto claramente com sua cauda em chamas feita de pó e gelo. Vovô, eu gostaria de ter um telescópio para podermos ver direito. Hum, é uma boa ideia, Ju. Podemos fazer um se quiser. Ah, podemos, vovô. Isso seria ótimo. Oh, sim, seria. Seria tão bom vê-lo de perto. Da última vez fizemos uma festa. A família toda veio. Foi maravilhoso. Por que não fazemos isso também? Faremos uma festa do Cometa. Ah, é? É uma ótima ideia, mamãe. Então, nesse caso, é melhor irmos fazer nosso telescópio. Vamos, Ju. Tá bom, vovô. É melhor começarmos a fazer os biscoitos. Oh, já sei o que poderíamos fazer. Vamos ter tempo de fazer o telescópio antes do Cometa vir, vovô? Eu tenho certeza que sim, Ju, mas teremos que dar duro. Hum. Ahá, este cano velho é o que precisamos. Olá, Pock. Oi. Oi, Elze. Oi, Zu. Não tinha visto você aí. Não é uma notícia maravilhosa a gente poder ver o Cometa essa noite? É. O vovô e eu estamos fazendo o telescópio pra gente poder ver melhor. Você pode vir e usá-lo também. Vamos fazer uma festa do Cometa. Uma festa do Cometa? Puxa, eu adoraria. Legal. Vai ser muito divertido. O que está fazendo, vovô? Oh, estou tirando a lente desta lupa aqui para fazer o nosso telescópio. O que é uma lente? Ela é como o olho do telescópio. Ela faz o Cometa parecer maior para podermos ver claramente. Nossa, é muito inteligente. É, eu tenho o vovô mais inteligente do mundo inteiro. Eu tenho que arrumar meu quarto, mas eu volto para a festa do Cometa, Zu. Tchau. Até mais, Elze. Oi, vocês dois. Como estão as coisas aqui? Oh, e saindo muito bem. Só tenho que colocar a lente. Eu vou ter o melhor telescópio que existe. Que ótimo. Bom, e eu estou ajudando lá na cozinha. Nós temos muitos biscoitos para fazer. A sua mãe convidou todo mundo para essa festa do Cometa. Legal. Eu quero ver o que está acontecendo na cozinha. Tudo bem, vovô? É claro que sim, Zu. Eu me viro aqui. Tudo bem. Vamos, Pock. Nossa, olha quanto biscoito. É, vai vir muita gente mais tarde. Vem, Azul. Tente fazer. É só pressionar a massa. Eu gosto do formato da estrela. Com este aqui, você pode fazer uma lua. Os astrônomos da Central Zebra confirmaram que o Cometa chegará aqui em breve. Então procure por ele. Mas agora outra canção. E essa é dos anos 50, com Bill Allen. Eu quero que o Cometa venha logo. Espero que não antes dos biscoitos ficarem prontos. Só mais alguns minutos para a próxima fornada. Ah, é melhor eu ir ajudar o vovô a terminar o telescópio. Seria horrível ter todos esses biscoitos prontos para a festa do Cometa. E nenhum telescópio para ver o Cometa. Tudo bem. Vamos, Pock. Como está indo, vovô? Isso está ótimo. Ah, prontinho. Oh, não. Eu não tenho outra lente. Sinto muito, mas parece que não teremos um telescópio pronto a tempo para a festa. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Que eu tenho um velho binóculo quebrado em algum lugar por aqui. A gente podia usar as lentes dele. É uma ótima ideia. Onde ele está? Isso sim, foi uma boa pergunta. Eu acho que ele deve estar por aqui em algum lugar. Não é isto? Não é isto também? Acho que aqui não está. Acho que eu já encontrei. Ah, então você encontrou muito bom, filhão. A lente é bem menor. Então precisamos usar um pedaço de cano mais fino. Ah, este deve servir. Agora vamos com cuidado. Eu não quero quebrar. Obrigado, Zu. Acho que está quase pronto. Ótimo. Isso. Agora a gente só precisa de uma coisa para colocar ele. Podemos usar aquilo. Isso, este tripé de câmera é exatamente o que a gente precisa e deste bloco de madeira. Eu posso levar isso. Tá bom, pode levar. Mas tenha cuidado, filhão. Este lugar é perfeito, filhão. Está bem firme. Que legal! Está quase pronto, Zu. Eu só preciso colocar isso bem aqui. Tá bom. Eu levo isso, Bisa. Obrigada, Zu. Deixa eu ajudar com isso. Hum, está ótimo. Ei, deixa um pouco para os outros. Bom, eu vou pegar o telescópio e vai ficar tudo pronto. Anda logo. O cometa não vai esperar. Eu sei, querida. Eu não vou demorar. Eu não sei quem está mais animado. Ele ou Zu. Que bom que gostou do meu refresco especial de cometa, Zu. Parece que nossos convidados chegaram. Oi, Zu. Oi, Zack. Oi, Sr. Zoe. Oi, Zu. Oi, Elzy. Oi, pessoal. Venham tomar um refresco cometa. Obrigado, Zu. Obrigada. Aqui está. Uh, obrigado, Zu. Ah, isso está mesmo uma delícia. Ai, eu estou tão animada. Eu não vejo a hora. É, que ideia maravilhosa fazer a festa do cometa. Fui ideia da Bisa. Eu gostaria de dar parabéns para o vovô e para o Zu por terem feito esse telescópio tão maravilhoso. Ele funciona. Eu posso ver primeiro. Se o vovô concordar. Sim, claro. Legal. Obrigada. Nossa, isso funciona mesmo. Posso ver também? É muito bom. Nossa, dá para ver tudo. Eu sei. Eu ajudei a fazer. Sua vez, Zu. Tudo parece tão perto. Está aqui. Veja a cauda dele brilhando. Nossa. Eu posso olhar, por favor, Zínia. É incrível. Nossa. É a melhor coisa do mundo. Venha ver, Bisa. Venha ver pelo telescópio. Oh, sim. Oh, é tão lindo quanto a primeira vez que eu o vi há tantos anos. Agora, três vivas para o cometa Zebra. Ip, Ip. Hurra! Ip, Ip. Hurra! Ip, Ip. Hurra! Zul e as coisas listradas. Abelhas e vespas e cobras e sapos. É uma lista interessante, Elsie. A gente teve aula sobre natureza hoje. E aprendemos sobre as criaturas com listras pretas e amarelas. As cores de advertência da natureza. Tomara que eu não encontre nenhuma coisa com listras pretas e amarelas. Elas podem ser perigosas. Ai, Zul. Você está sendo bobo. Mas o que significa ter listras pretas e amarelas? É uma ótima pergunta, Zul. E existe um motivo muito bom para isso. Qual é, vovô? É, conta pra gente. Eu acho melhor mostrar a vocês. O que o parque tem a ver com listras brancas e pretas, vovô? Ora, tudo, Zul. Vejam ali. Não estou vendo nada, vovô. Pra onde ele foi? Vovô? Não se preocupem. Ainda estou aqui. Eu estou olhando para vocês. Estava escondido. Se chama camuflagem. É divertido. Deixa eu tentar. Feche os olhos que eu vou me esconder, Zul. Pronto. Minha vez. Minha vez. Essa não. Listras pretas e amarelas. Su. É hora de ir. Essa não. Não posso esconder se estiver usando roupas coloridas, Pock. Eu preciso de roupas com listras. Mas eu só tenho roupas coloridas. Será que a... Mamãe! Estou aqui, Bisu. O vovô nos contou tudo sobre listras pretas e brancas e esconder. Tem alguma roupa velha que eu possa fazer algumas listras? Do que tem que se esconder, Bisu? É só de brincadeira. Ah, eu ia jogar isso aqui mesmo. Está meio velho, desbotado, mas ainda deve servir. Uma grande listra preta. Quando eu terminar isso, Pock, estarei bem camuflado. E nenhuma coisa com listras pretas e amarelas conseguirá me achar. Vamos ver se vai funcionar, Pock. Mamãe! Papai! Bisu! Cadê você? Bisu! Mas eu tenho certeza que ele chamou a gente. Estou aqui. Eu estava camuflado. Ah, então foi por isso que a gente não viu você. Com certeza. Sua nova roupa funcionou. As lojas estavam muito cheias hoje, mas ainda bem que eu fui. O que você comprou? A Bisa pediu uma coberta nova para a cama dela. Então eu comprei essa. É uma coisa com listras pretas e amarelas. Não é linda? Você pode levar para ela. Ela vai adorar. Rápido! Ju, o que está fazendo? Estou guardando essa coisa com listras pretas e amarelas. É minha coberta nova? É, Bisa. Mas tem que tomar cuidado com listras pretas e amarelas. Oh! Oh, é linda! Como estou! Vovô! Tem muitos lugares no parque para praticar camuflagem. Tem! Vamos poder ver se sua roupa funciona. Listras pretas e amarelas! Ju? O que houve? Eu não estou com vontade de ir ao parque, vovô. Vamos! Que estranho. O que será que o está incomodando? Uma abelha gigante! Sou uma abelha grande! O que achou da fantasia da Zínia, Su? Nossa, ela foi a uma festa fantasia. E ganhei o primeiro prêmio. Tinha que te mostrar como eu estou maravilhosa. Mas você está com listras pretas e amarelas. Agora que eu estou aqui, eu quero brincar. Eu serei a abelha rainha e você pode ser o coletor de mel. Oh, não! Sim! 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 Volta aqui! Eu estou vendo você! Não tem onde eu me esconder! Não! Não! Cheguei! Vai embora! Sua abelha! Sua abelha! Faça ela embora, Su! Mas é uma coisa com listras pretas e amarelas! Ai! Tocorro! Vovô! O que gritaria é essa? Uma abelha está nos perseguindo! Ela quer me pegar! Ela está com inveja da minha fantasia! Ora, na verdade, eu acho que ela só quer sair. Tome cuidado, vovô! Essa abelha é uma coisa com listras pretas e amarelas! Essa abelha estava com mais medo de vocês dois do que vocês estavam dela. Ela só queria continuar voando e achar uma flor. Apesar de ela ser uma coisa com listras pretas e amarelas... Se deixar a natureza em paz, a maioria das vezes ela não vai te machucar. Mesmo as coisas com listras pretas e amarelas. Então, a coberta nova da Bisa não é assustadora? Não! E eu não tenho que me preocupar com carros com listras pretas e amarelas? É claro que não! E a Zínia não é perigosa vestida de abelha? A Zínia não é perigosa vestida de abelha, mas não é perigosa vestida de abelha, mas não é perigosa vestida de abelha. Ansioso para ir à praia, Zú? Claro! Eu não vejo a hora de ir à praia, ao parque de diversões... E de tomar sorvetes! Isso! Pelo que eu tô vendo, Zú tá levando todos os brinquedos pra praia. Tem certeza que precisa de todas essas coisas, Bisú? Tenho, mamãe! Precisamos de coisas pra brincar o dia inteiro! E eu tenho certeza que vai ser um ótimo dia! Vamos lá! Alguém viu a previsão do tempo? Infelizmente, não vai dar pra ir pra praia com essa chuva. Depressa, vamos entrar antes de ficarmos molhados. Mas eu não quero entrar! Eu quero ir à praia! Acho que tem razão, Pock! Não podemos ficar aqui fora! O que faremos agora? Nós temos que aproveitar o resto do dia pra fazer as nossas coisas. Pois é, preciso fazer algumas coisas. O armário tem que ser consertado. Eu preciso regar as plantas da casa. Hoje já foi bem empolgante. Acho que preciso me deitar. Eu tenho que lavar a louça. Você devia guardar seus brinquedos de praia, Zú. Mas isso não é divertido. Tenho certeza que podemos passar o dia fora, Pock. Deve haver um jeito. Mas será que... Mãe! Pai! Eu já sei como podemos ir à praia. Mas ir como? Olha só a chuva. Podemos pegar o carro e dirigir muito, muito, até encontrar uma praia onde não esteja chovendo. A chuva está muito forte lá fora, filhão. Eu acho que não vai dar pra gente escapar dela. O que o homem do tempo disse? Ele sabe. Nós já vamos descobrir. E o tempo de hoje será de muita chuva mesmo e por toda a região. Ah, lamento por isso. Ah, parece que a chuva veio pra ficar. Mas e se houver um jeito de não nos molharmos? Que tal se nós usarmos nossas galochas? Hum, essa não. Não posso sair com as galochas encharcadas. Isso seria horrível. Já sei. Se a gente ignorar a chuva, ela irá embora mais rápido. Agora está ficando bem barulhenta. Devia ouvir como é lá em cima. É mais barulhento em meu quarto. Esses protetores de ouvido devem bloquear o barulho. Vamos ver se funcionam. Eles funcionam! O quê? O quê? O quê? Eu disse que eles funcionam. Sim, mas eu ainda consigo ver a chuva lá fora pela janela. Se a gente usar isso, a gente consegue ignorar completamente a chuva. Funcionou! Não consigo ver nem ouvir a chuva. Agora eu não consigo ver e nem ouvir a chuva. Mas como vamos saber quando a chuva parou? Podemos ficar aqui o dia todo. E não poderemos andar para não trombarmos em alguma coisa. Também não é divertido. Eu não vi a hora de ir à praia, Pock. Eu queria fazer um castelo de areia, fazer piquenique e jogar argolas. Talvez ainda possamos fazer todas essas coisas. Mas só que dentro de casa. Vovô, vovô! Podemos ter um dia ensolarado de praia em casa. Em casa? Isso. O senhor me ajuda? Claro, mas em que está pensando? Brilhante, vovô! Agora podemos brincar de jogar argola. Oba! São dez pontos pra mim! Acertei! Muito bem, vovô! São vinte pontos para o senhor. Isso parece divertido. Eu posso jogar? É claro que pode. Se o chão da sala de jantar é a praia, então o chão da sala de estar pode ser o mar. Mas como faremos para aparecer água? Deixe isso comigo. Tudo pronto, Ju. É como estar na praia. Vamos surfar! O que vocês estão fazendo? Estamos fazendo uma corrida de surfe. Caí! Estou fora! Eu ganhei! Eu quero tentar também. Não consigo fazer um castelo de areia com meu bode novo. Mas eu posso fazer um castelo de farinha. É a quantia perfeita para fazermos um bolo. Acho que devíamos fazer biscoito também. Estou impressionada, Bizu. Está sendo muito criativo hoje. Eu não queria que a chuva estragasse nosso dia juntos. Estou impressionada, Bizu. Tcharam! Então, o que acha? Não podemos fazer um piquenique na praia sem um bolo no formato de um castelo? Isso está fantástico. Vocês também não acham? Isso que é onda! Eu gostei. O primeiro pedaço vai ser para o vencedor. Combinado, filho. Todo mundo está se divertindo, Pock. Foi um brilhante dia no final das contas. Oi, Elsie. Oi, Sue. A chuva finalmente parou. Você quer sair para brincar? Filho, só que a gente não pode ir para a praia ainda. A Elsie pode vir junto se ela quiser. Mas estou me divertindo muito mais em nossa praia em casa. Sabe de uma coisa? Eu também. E eu? Nós também. Não vamos sair hoje, Elsie. Mas por que não entra para brincar em nossa praia em casa? Temos um piquenique, surf e argola. Ah, parece divertido. Você pode surfar nessa prancha, Elsie. Uhul! Devemos passar um dia em casa juntos mais vezes. Eu acho que com outras pessoas e em outros lugares não nos divertiríamos tanto. Ha! Isso! Muito bem. Cuidado, Elsie. Nossa, que onda grande. Su! Su! Su pede desculpas. Isso é um pouco complicado. Vai devagar agora. Uma pincelada de cada vez. Uhum. Oh, está indo bem. Acabei. O que o senhor acha, vovô? Está bonito, não está? Lindo. Perfeito. Um ótimo trabalho. Obrigado, Pock. Piloto Zu para que eu piloto Pock. Pronto para decolar? Cuidado. Opa, desculpa, Pock. Não se preocupe. Sairá facilmente quando tomar banho. Pock! Depressa! Nós já vamos decolar! Ainda não. A tinta está molhada. Vai ter que esperar um pouco até a tinta secar. Hum, não dá para secar mais rápido. Hum, hum, vejamos. Ahá! Pronto. Com a brisa, não vai demorar. Ótima ideia! Mas quanto tempo vai demorar? Oh, mais ou menos o tempo que vai levar para limpar tudo. A vovó não ficaria contente se deixássemos a mesa nessa bagunça. Ah, não. Ela não iria. Coloque isso em seu quarto, enquanto eu jogo isso no lixo. Tudo bem, vovô. E depois eu posso brincar com o meu avião? Eu acho que sim. Legal! Desculpe. Hum, 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 hum. Tudo bem. Hum, hum, hum. Hum, hum. Tcharam. Hum, hum, hum. Vai com calma, Su. Hum, hum. Hum, hum. Precisamos olhar a tinta antes. Essa não! Oh! Su, o que foi? Hum, hum. Hum. Como isso aconteceu? Eu não sei. Hum, o vento deve ter derrubado. Acho que a minha ideia não foi tão boa assim. O que é isso? Hum. Hum, eu acho que não foi o vento. É mesmo? Eu acho que foi você. Você derrubou ele quando voltou do jardim. É, tem certeza de que essa pena é do Pock? Quem mais tem pena em casa? Bom, isto aqui me lembra... O que houve? O meu avião quebrou e encontramos uma pena ao lado dele. Eu tenho certeza que foi o Pock. Hum, deve ter sido eu. A senhora? O avião deve ter caído depois que eu mexi nele para limpar o parapeito da janela. Ah, então não foi o Pock? Sinto muito desde quebrado o seu avião, Su. Está tudo bem, vovó. Foi sem querer. Não fez de propósito. Tenho certeza de que pode ser consertado. Não se preocupe. Obrigada, querido. Não está tão mal quanto parece. Vamos lá, um pouco de cola e paciência vai resolver tudo. Acha mesmo que consegue consertar? Sim, é claro que consigo. Venha. Pronto. Novinho em folha. Obrigado, vovô. De nada. Bom divertimento. Piloto Zoom para copiloto Pock. Pronto para decolar? Pock? Pock? Pock, onde você está? Pock? Pock? Aí está você. Olha. O vovô consertou. Venha. Você está esperando o quê? Venha brincar. Ah. Legal. Eu não preciso de um copiloto. Essa não. Problemas no motor. Não vamos conseguir passar pela montanha. Conseguimos. Pock? Pock. Pock? Pock. Pock? Pock? Olha, Pock. Desenhei você nele! Isso! Ei! Adivinha! Você pode ser o piloto e eu serei o co-piloto Zu. Agora você vem brincar! Espera aí! Não se mexa! Eu volto já! Preparei especialmente pra você! A comida especial do piloto Pock! Pock! O que houve? Pee pra mim! Por favor! Deu certo! Agora vamos colocar isso... Vovô! Vovô! Venha! Aconteceu alguma coisa com o Pock! Eu não sei o que é! Depressa! Vamos ver! Ele está lá em cima faz tempo! Fica sentado e não se mexe! Ele deve estar doente ou machucado! Mas eu não consigo ver nada! Sabe... Ele pode estar ferido por dentro! O que você quer dizer? Você não deve saber! Mas você deve ter magoado o Pock quando o culpou pelo avião quebrado! Ah! Não foi por querer! Foi um engano! O Pock sabe disso! Mesmo assim acho que ele está esperando você dizer aquela palavra especial! Que palavra especial? Ora, a palavra que dizemos quando fazemos algo errado e queremos fazer a coisa certa! Ah! Essa palavra especial? Uhum! Desculpe, Pock! Eu sinto muito, Pock! Não devia ter te culpado de ter quebrado o avião! E eu devia ter te pedido desculpas imediatamente! Somos amigos de novo? Obrigado, Pock! 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 Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto